É um futebol clube do Porto de peito cheio que se vai apresentar em Alvalade este domingo. A vitória no Mónaco, a contar para a Liga dos Campeões, acrescentou pontos ao estatuto que Sérgio Conceição já conquistou esta temporada. A somar ao bom resultado europeu, junta-se a liderança isolada na Primeira Liga. Com a escorregadela do Sporting na última jornada, os Dragões partem para Lisboa mais confortáveis que os Leões. Resta agora perceber se Conceição vai adotar a tática europeia para pisar o relevado de Alvalade ou regressar ao esquema da Primeira Liga. No Mónaco, o 4-3-3 surpreendeu Leonardo Jardim. O trio atacante 100% africano fez as delícias dos adeptos azuis e brancos. Marega, Brahimi e Abubakar foram implacáveis e continuam a justificar a aposta do treinador. Seguros por um meio-campo povoado, os Dragões mostraram equilíbrio frente ao campeão francês. No que diz respeito às provas internas, a aposta é num 4-4-2. Nesta equação, sem Sérgio Oliveira, ou Oliver se preferir, abre-se espaço para Corona. Um esquema com mais jogo pelas alas que ainda assim pode sofrer transformações no processo ofensivo devido ao jogo interior de Brahimi. Duas opções bem distintas para Sérgio Conceição que, depois do sucesso no Mónaco, pode muito bem repetir a receita num jogo que pode atirar o Sporting para longe da luta pelo primeiro lugar do campeonato.